Tem que ter um pôr também, cara. Vamos ver aqui as habilidades. Agora a gente pode sair e colocar em pontos de habilidades, cara. Esse aqui é para nossos dentes e corações, cara. Ataque aéreo. Não estou fazendo muito ataque aéreo. Esse aqui dispara o duplo, né? Assupiu. Bom, isso aqui eu vou ver com o tempo, cara. Apesar que concentração... Bom, cara. Depois eu vejo isso.